Senhores, como vocês sabem, eu sou um grande fã aí da série Sniper Elite e claro que tudo relacionado a essa franquia eu vou estar sempre trazendo aqui pra vocês também, beleza? Eu falei aqui recentemente sobre esse novo Sniper Elite, né? Falei em agosto desse ano, se eu não me engano, alguma coisa assim. O jogo ele parecia bem promissor, muita gente por aqui gostou também, mas agora sim, do nada, a Rebellion, né? Que é a desenvolvedora da série aí, eles anunciaram o cancelamento desse novo jogo. Então, nesse vídeo aqui, eu vou explicar melhor pra vocês o que aconteceu aí pra ele ter sido cancelado, beleza? Vamos lá então. Ok, beleza e guerreiros, como sempre, satisfação enorme ter todos vocês por aqui. Eu sou o William Hoff, minhas redes sociais sendo projetadas aqui embaixo, peço que vocês conheçam todas elas, tem bastante conteúdo por lá, com certeza vocês vão gostar de acompanhar também, beleza? E hoje, como eu disse, trazer uma notícia ruim, né? Uma notícia ruim aí pra quem é fã da série Sniper Elite, que é o cancelamento desse novo jogo aí. O engraçado é que esse jogo ele já tinha passado aí por uma fase de testes fechada, né? Inclusive, eu até tentei fazer parte desses testes aí pra poder trazer aqui pra vocês, aqui pro canal, mas infelizmente era restrito pra Europa e eu acabei ficando de fora, beleza? Eu lembro que na época, o pessoal que jogou o teste, né? O pessoal tinha dito ali que gostou e tal, tinha até algumas críticas pontuais, digamos assim, beleza? Tinha críticas também, lógico, não é perfeito o negócio, mas assim, no geral, as opiniões elas foram bem positivas, beleza? Agora sim, antes de continuar aqui com o vídeo, ok? Quero trazer pra vocês aqui um recadinho da nossa patrocinadora ANZ7GAMES, beleza? Você quer encontrar os seus jogos aí pra console com preço excelente, ANZ7GAMES, beleza? Vai lá, dá uma olhada e usa o meu cupom desconto WR5 pra você economizar ainda mais, beleza? Como se, né? Como se não fosse suficiente os valores incríveis, você pode economizar ainda mais. O link tá aqui na descrição, tá no comentário fixado também, então vai lá, recomendo demais, beleza? Mas voltando aqui ao tema do vídeo, é importante lembrar que a Rebellion, ela tá trabalhando em dois novos jogos. Inclusive, eu já falei sobre esses dois novos jogos aqui, o primeiro deles é o Sniper Elite Resistance, beleza? E o segundo é o Sniper Elite Island, conhecido também como Project Arquipélago. Como eu disse, eu já falei sobre eles dois aqui no canal. Então assim, vamos entender o seguinte aqui, o jogo que foi cancelado foi o Sniper Elite Island, ok? Então, anota aí pra não esquecer, ok? O Sniper Elite Resistance, ele segue confirmado com lançamento pra 28 de janeiro de 2025. Também já falei sobre isso aqui, mas vale a pena dizer aqui, reafirmar aqui pra poder ninguém esquecer, beleza? Então assim, pra quem não lembra, só pra contextualizar o negócio aqui, Esse Sniper Elite Island, ele era aquele Battle Royale de snipers, né? Tinham várias equipes com três snipers cada um, e aí a gente disputava ali pelo Mava pra poder ver quem saía vencedor, né? Acho que era no mínimo curiosa a ideia aí, mas infelizmente foi cancelado, fazer o que, né? Tenho mais informação aqui sobre isso no portal Insider Gaming, que eu tô sempre trazendo aqui as matérias deles também. E eles postaram aí um possível motivo pra esse cancelamento, então abre aspas aqui pra eles. O Insider Gaming entende que o jogo foi cancelado porque a Tencent decidiu não continuar financiando o projeto. Embora não tenhamos conseguido identificar o motivo exato, os altos escalões da Rebellion sugeriram em reuniões com a equipe que o financiamento foi retirado devido ao lançamento desastroso do Concorde da Firewalk Studios, o que fez com que a Tencent ficasse nervosa sobre alguns de seus projetos. Fecha aspas aqui. Então, assim, acho que aqui fica, né, bem claro que realmente o Concorde ainda tá dando bastante o que falar aí na indústria dos games, né? Realmente um fracasso tão grande quanto esse deve assustar bastante os desenvolvedores de outros games como serviço. Nós sabemos que os jogos, eles têm ficado cada vez mais caros, né? Então, assim, pra poder produzir um jogo como esse deve ser bem complicado. E a verdade é que todas as empresas de games hoje, eles morrem de medo que o projeto deles fracasse, porque se isso acontecer, com certeza vai ser um grande prejuízo, inclusive muitas vezes até irreparável, né? Principalmente pra empresas pequenas. Isso gera, evidentemente, várias demissões, como nós já vimos em várias situações aqui, como em outros vídeos que eu já trouxe também. A gente tem visto bastante esse tipo de notícia por aí. Mas isso pode causar também o fechamento da desenvolvedora. Pode acontecer, inclusive, isso. Principalmente dependendo do tamanho. Pode não aguentar aí o baque, né, o prejuízo, porque realmente imagina aí, né? Então, acho que dá pra entender o que é que acontece aí em relação a esse medo todo quando o pessoal vê alguma coisa que acontece, como que aconteceu com o Concorde, por exemplo. Aí todas as devs, elas ficam realmente bem preocupadas com essa situação. Mas, enfim, comenta aqui embaixo o que é que vocês acharam aí do cancelamento desse novo jogo. Eu, sinceramente, estava interessado em ir pra vir, jogar e tudo mais, mas não será mais possível. Comenta aí, vamos conversar, beleza? Forte abraço a todos, foco na missão e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho